A grande apreensão da Polícia Militar com as informações trazidas pela PRF. E agora a gente vai dar continuidade a esse grande trabalho feito por essas duas instituições com a apreensão da droga na Polícia Federal. A gente vai realizar a pesagem, contar exatamente quantos quilos deu a apreensão, realizar uma análise preliminar, um teste preliminar para testar que de fato trata-se de cloridato de cocaína. E aí a apreensão e apenas inicia o nosso trabalho de Polícia Judiciária, que agora a gente vai instaurar o devido engredo policial para tentar apurar a autoria desse crime. Fazer uma investigação e tentar apurar a autoria, porque com certeza a apreensão desse tamanho envolve muito dinheiro e provavelmente uma organização criminosa por trás. Então cabe agora para o Judiciário tentar identificar os envolvidos na Coenze. É difícil dizer sim exatamente, mas uma droga de alta qualidade, numa apreensão tão grande assim, é provável que poderia ser viada para fora do país através de portos. Tudo isso vai ter que ser apurado durante as investigações. Como eu disse, o nosso trabalho se inicia apenas agora, para apurar todas as circunstâncias, além da autoria do crime, para dar continuidade ao trabalho feito pela Polícia Militar e IPRF. Eu acredito que as forças policiais têm dado uma estimativa de R$ 180 mil por quilo. Se eu não me engano, é isso? R$ 180 mil por quilo. Aí tem que fazer uma contagem exata de quantos quilos deu para fazer uma estimativa, mas com certeza é um prejuízo milionário para a avaliação criminosa. E com o trabalho conjunto, tanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, vai tirando esse entorpecimento de circulação e vai melhorando a sociedade em todo o Brasil? Com certeza, o trabalho tem que ser feito em todas as frentes. Tanto a Polícia Ostensiva quanto a Polícia Judiciária são importantes nas suas duas funções. A Polícia Ostensiva é imprescindível para realizar essas apreensões, evitar o cometimento de crimes, e depois o trabalho da Polícia Judiciária para tentar desarticular a circunstância criminosa que está envolvida ali por trás. Então, essa atuação conjunta de todas as forças policiais é essencial no combate à criminalidade. Com certeza, como o tráfico de drogas envolve sempre muito dinheiro, essa disputa pelo comércio do tráfico de drogas acaba envolvendo muitos outros tipos de crimes. Comércio de armas, roubo. Então, sempre uma apreensão de drogas é algo que vai evitar outros tipos de crimes. Esse trabalho em conjunto tem dado frutos positivos para a sociedade, tendo em vista que a polícia tem dado resultados e gerando segurança para a sociedade. Mais uma vez, nós recebemos a informação e fomos verificar em campo a veracidade dessas informações. É claro que com o apoio do 10º Batalhão, que encaminhou seus policiais juntamente com os meus ali do 11º Batalhão, que já desde o início da manhã foram para o terreno na área rural, difícil acesso, muito barro, e ao chegar no local da fazenda, também difícil local de entrada, e a droga estava enterrada, então foi uma dificuldade imensa para encontrar, localizar a droga, entorpecente, mas com o trabalho efetivo eles encontraram, e também dificuldade danada para tirar de lá do local, mas com o árduo trabalho conseguiram, e policiais do 11º Batalhão incansável, como sempre são, foram até o final, estão aqui até agora para finalizar a ocorrência e entregar ali na Polícia Federal. Naquela região ali é difícil você entrar no lugar sem que seja observado primeiro, e provavelmente tinha sim pessoas lá, até mesmo porque tinham veículos lá, mas com a chegada da polícia eles evadiram-se do local e abandonaram os veículos lá, que foram, que na realidade são dois veículos que nós vamos conduzir, um caminhão, um caminhão que já estava adulterado, já tinha até o lugar para colocar e transporte da droga, e uma motocicleta que era usada com do olheiro, até mesmo de um observatório. Juciclei. 3, 2, 1, Policial Rodoviário Federal Juciclei. Hoje mais uma grande apreensão, tendo em vista que já no dia de ontem também teve outra grande apreensão realizada. Isso, nós tivemos dias felizes aqui no combate à criminalidade, por outra banda nós tivemos um duro golpe no crime organizado, o que mostra a importância e a eficiência de um policiamento integrado. Houve a iniciação por meio de um veículo apreendido ontem, lá no município de Pimenta Bueno, que culminou com a apreensão de toda essa carga de entorpecente. Mas só foi possível graças ao empenho, graças à dedicação da polícia militar, que não tomou conhecimento das dificuldades apresentadas e nos representou tão bem. Fez um excelente trabalho, como sempre. Eu gosto sempre de reprisar que, muito embora a gente tenha, a gente muitas vezes trabalha em vários lugares do Brasil, nós temos a felicidade de trabalhar com aquilo que, na minha opinião, é a polícia, a melhor polícia militar das unidades federativas do nosso país. A polícia militar está sempre à disposição e sempre trabalhando com muito zelo, muito cuidado e de forma integrada. A gente tem a grata satisfação de ter a polícia militar, a polícia federal, como instituições cormãs, que a gente não tem medida de esforço em busca de proporcionar para a sociedade uma segurança, uma tranquilidade, que, no final das contas, é o que todo mundo busca quando se combate a criminalidade. Então, a gente não pode perder a oportunidade de elogiar e de enaltecer o belo trabalho de todos os órgãos de segurança. E a gente sabe que a gente só vai conseguir vencer a criminalidade se trabalharmos de forma unida e despir de vaidade, o que acontece sempre aqui no nosso estado e, de forma mais incisiva, aqui no nosso município de Paraná. Ontem foram apreendidos, no município de Pimenta Bueno, 609 quilos de cloridrato de cocaína. Hoje não foi contabilizado ainda, vai ser finalizada a ocorrência lá na Polícia Federal. Local que será pesada essa droga e passado um resultado final. Mas a estimativa é de que passa mil quilos, né, comandante? Mais de uma tonelada. Mais de uma tonelada. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal aqui representadas também, e a Polícia Militar, através do 11º Batalhão e do 10º Batalhão, conseguiram lograr êxito numa ação policial, a partir de informações prestadas da PRF, né, e localizaram uma quantidade considerada de entorpecente e que foi transportada daquela região aqui para a Jiparaná, onde vai ser registrada a ocorrência e apresentado todo o material apreendido, toda a droga apreendida para a Polícia Federal. Coronel, isso mostra a importância quando o policiamento se une, né, por causa da parte federal e também do Estado de Rondônia. Sem dúvida. os órgãos de segurança pública trabalhando de forma coordenada, integrada, unida, um ajudando o outro, o resultado é esse aí. E graças a Deus, na nossa região, nós temos essa união com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil também, ou seja, com os órgãos que compõem esse sistema da segurança pública. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para elogiar, agradecer o trabalho dos nossos policiais militares, especialmente do 11º Batalhão, cuja sede fica em São Miguel. A droga foi apreendida na área rural de São Miguel e com o apoio também dos policiais do 10º Batalhão, cuja sede fica em Rolim de Moura também. E ali são áreas vizinhas e eles dividem, né, aquela região e também com o apoio lá dos policiais aqui representados pelo comandante. conseguiram obter esse êxito, né, e dar esse prejuízo à criminalidade e apreender esse material aí que é importante para nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL